Olá pessoal estou na Argentina e eu gostaria de falar para vocês como utilizar esse país maravilhoso na teoria das bandeiras toca a vinheta Olá pessoal meu nome é Carlos Schreier mais conhecido como brasileiro sem fronteiras aqui nós falamos sobre internacionalização tudo que tem a ver sobre a teoria das bandeiras abertura de empresa offshore abertura de conta bancária offshore residência em outro país residência fiscal Segunda cidadania e por aí vai hoje eu quero falar com vocês sobre a Argentina então eu gostaria também que vocês colocassem os comentários o que vocês pensam eu estou aqui aqui em Buenos Aires como vocês podem olhar aqui atrás é olha eu já vim aqui eu acho que já é a minha terceira ou quarta vez na Argentina três vezes em Buenos Aires e assim é a última vez que eu vim aqui foi em 2010 tá e não mudou muita coisa tá é isso que eu tenho que falar para vocês não mudou muita coisa na cidade é assim a impressão que você tem é que a cidade cresceu a cidade tem diversos outros prédios bonitos prédios bonitos é arranha-céis coisa top restaurantes tops a cidade também tá bem cuidada certo e inclusive não é tão inseguro assim tá é tão se é mais seguro do que São Paulo que tem esses dois dois manos e uma moto tá aqui a sensação é que você tá um pouco mais seguro porque na época que o Macri foi duas vezes prefeito da cidade antes dele ser presidente eles criaram uma polícia é a mais do que a federal eles é que a a polícia deles é uma uma federal toda no no na Argentina toda que seria uma polícia civil eles criaram mais uma que é a polícia de la ciudad né que é uma polícia que você vem todo lado elas estão sempre patrulhando todas as ruas e dá uma sensação de que você está protegido não como claro os Estados Unidos ou alguns países da Europa mas eu vejo que tá tão protegido com algumas cidades brasileiras e mais protegido que São Paulo outra coisa que eu notei aqui é que a cidade está limpa é não tem tantos moradores de rua eu acho que São Paulo tá bem pior então é tudo depende como você analisa a Argentina eu quero dividir a tela aqui com vocês lembrando que para fazer a consultoria é só vocês em Brasileiro sem fronteiras.com a gente faz essa consultoria baseada na teoria das bandeiras para ajudar vocês a tirar outra residência abertura de empresa offshore é só clicar aqui agendar consulta e ir para o site e também temos o nosso curso você sabe que é o plano B aprenda os quatro passos para proteger seu patrimônio e a sua família contra o estado brasileiro vocês podem vir aqui e comprar certo é brasileirosem fronteiras.com.br o plano beta todos os links abaixo bom voltando aqui na Argentina pessoal é eu tava no Uruguai como todos sabem eu tava em Montevidéu depois eu dirigi pra cá deixa eu ver se tá com tá com todos os estilos de mapa tudo beleza então eu dirigi aqui a colônia de sacramento deixei o carro lá para não vir para Buenos Aires com carro tem estacionamento lá para deixar e você tem aqui 50 quilômetros que você faz mais é com buquebus né que é um barco e relativamente rápido um pouco mais de uma hora então esse apartamento que eu tô é bem aqui ó aqui tá o Porto Madeira tá aqui onde chega o terminal de buquebus e aqui eu tô mais ou menos aqui ó que é aqui no nessa nessa parte aqui porque aqui no Google Earth não tinha esses prédios ainda mas se você olhar tá cheio de prédio novo nessa parte aqui deixa eu ver se dá para a gente colocar e não tinha há uns anos atrás tá quando eu via dez anos atrás não tinha esses prédios assim e assim ó vou te dizer que tem mais do que esses daqui tá tem vários prédios aqui é não me parece que a situação na cidade e aqui com a classe média alta mudou tá então o melhor bairro os melhores bairros hoje em dia é o e o Porto Madeiro aqui essa região do Porto Madeiro claro Palermo também né Palermo e a recoleta mas a recoleta já aqui ó Palermo e a recoleta mais aqui embaixo é mas assim os ricos não estão mais vivendo tanto nesses lugares a não ser o Porto Madeiro tá então os ricos estão indo para condomínios fechados na nessas regiões aqui ó e tá na realidade nessas regiões aqui fora da cidade autônoma de Buenos Aires ao bairro Cerrado Santa Bárbara Olha só isso aqui ó e parece que isso aqui é coisa de pobre não né e não dá para entrar aqui ó e não dá para entrar aqui ó e o que sai muitos é não realmente não vai dar para olhar isso aqui ó e é condomínios fechados né pessoal e o que parece aqui para vocês é um condomínio estilo estilo essas de praia né com várias ilhas e casas muito boas para a classe alta tá então o que que eu vejo é que a o argentino tá utilizando a teoria das bandeiras o que pode os mais ricos já colocaram o seu dinheiro lá fora certo e muitos continuam morando aqui porque tem os seus negócios aqui e etc porém os mais pobres a classe média mais pobre que sofreu muito com a desvalorização e a inflação o que na na minha opinião de como economista e eu prefiro seguir mais a escola austríaca e eliminar completamente o estado a a inflação se deve ao ponto de impressão de dinheiro tá é vai se imprimir dinheiro para vários motivos mas a inflação a perda do poder de compra das pessoas é porque tem uma base base monetária aumentada colocou muito dinheiro no muito dinheiro no mercado tá e o que que se deve fazer com a Argentina no caso certo deve-se dolarizar economia como se fosse o Panamá porque se você eliminar o Banco Central é como é no Panamá e deixar os dólares entrar com livre fluxo de capitais é e claro não vai ser só isso você vai ter que privatizar vários várias empresas vai ter que fazer um planejamento fiscal para diminuir despesas e aumentar receitas do governo todo e assim você vai conseguir resolver o problema diminuindo impostos das empresas e principalmente do agropecuário porque a Argentina pessoal é um mundo era para ser um dos países mais ricos do mundo tá porque ela tem uma área uma área de agricultura é gigantesca e plana como é por exemplo Estados Unidos também possui essa área então poderia se aproveitar toda essa área aqui ó toda essa área aqui que é plana até lá em cima para a plantação de trigo para a plantação de 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 para para sustentar realmente a população que o Brasil não é o mundo pessoal o Brasil não é o que alimenta realmente o mundo o que alimenta o mundo é trigo é gado tem aqui então o Brasil exporta mais a soja claro que tem hoje em dia estão com tecnologias estão botando até trigo no Brasil mas um país tropical não é produz tanto quanto um país subtropical temperado por isso que os Estados Unidos é o maior produtor agrário do mundo e é por isso que eu acho que a Argentina poderia resolver se não tivesse tanto imposto em cima da dos produtores rurais hoje chegando a cinquenta por cento de tudo que eles produzem tem que pagar para o governo e é claro pessoal que o problema do da da Argentina é o peronismo tá o peronismo é o populismo em si que vem estragando tudo eu eu gosto aqui toda vez que eu vou no país eu contrato um um guia né para fazer um city tour privado e eu e minha esposa e a gente por quê porque eu posso conversar com ele não só como se fosse um um tour turístico né e sim a realidade do que está acontecendo e eu peço para ele me levar em outros lugares e realmente ele me disse que é o problema da Argentina é o peronismo e os sindicatos tá muita gente querendo viver do governo é muitas muitas é programas de públicos né para assistencialismo e etc tipo bolsa família etc muita gente vivendo do governo e o governo não tem condição de sustentar isso tudo não tem condição de estudar até a corrupção então o que que eles fazem eles imprimem dinheiro para isso certo eles não tem como continuar sustentando é todas essas benéficos que eles continuam dando tá então o que que seria aí ficam estatizando ainda mais e crescendo mais o estado certo ele tava me falando que o argentino pode comprar somente 200 dólares por mês tá e o que que ele falou também é que quem foi ajudado na no covid que foi nove meses parado de lockdown é não pode comprar esses 200 dólares então é uma repressão realmente as liberdade das pessoas certo e ele me falou que tem um político né que ele falou que era estilo Trump estilo bolsonaro mas eu analisei aqui um pouco é algumas coisas que ele fala sim são são parecidas mas o Trump tem o estilo dele o bolsonaro sempre foi um político para mim não é uma pessoa inteligente é um cara que que realmente foi votado porque não tinha outro para votar queria tirar o PT mas esse cara aqui parece parece realmente ser um cara inteligente tá ele escreveu nove livros é um economista político professor escritor e deputado argentino certo nome dele é Javier me lei certo é aqui se vocês olharam posso deixar todos os links na descrição vocês vão ver a carreira dele ele foi até goleiro tá ele foi goleiro ele foi cantor numa banda e foi presidente e de diversos é de diversos outros think tanks tá tá ele foi aqui se vocês olharam goleiro e numa e foi cantor numa banda de que que era tipo um cover de Rolling Stones e a carreira política dele é é um pouco ele fala certas coisas meio fortes de extrema-direita o que eu não sou contra na realidade é para também não é um conservador em si ele fala algumas coisas que nem o trump e bolsonaro e que é daí que você pode acabar comparando eles porém ele ele tem uma certa um certo embasamento na escola austríaca por mais que ele também é foi professor de matemática na própria economia que não é muito a ver com uma escola com uma escola austríaca mas enfim ele defende a dolarização da economia toda da Argentina e eu vou deixar para vocês aqui em vários lugares aqui que aqui ó aviar me lei explicou como aria para dolarizar a economia da Argentina aqui eu vou deixar tem um vídeo aqui embaixo para vocês assistirem eu sugiro realmente vocês assistirem para vocês ver que é possível tá é possível consertar a Argentina a Argentina tem um é potencial enorme muito grande tanto como o Brasil é seria de uma forma diferente claro é o Brasil tem 200 milhões de habitantes e tem um parque industrial maior tem uma economia maior maior mas a Argentina pode focar em commodities em agricultura pecuária etc e se não for taxada tiver livre fluxo de capitais não tiver banco central privatizar tudo e deixar a economia é em dólar poderia ser do buraco tá aí você vai dizer assim como se a inflação tá 100 por cento ao mês pessoal o Brasil Brasil conseguiu fazer isso certo o Brasil conseguiu fazer isso com o plano real vocês podem aqui também dar uma lida no plano real é o plano real não foi uma dolarização em si mas teve que fazer essa essa cotação junto de um por um para poder acabar com a inflação e realmente conseguiu tá mas isso porém teve que diminuir despesas aumentar a receita privatizar um monte de coisa e assim conseguiu realmente tá e uma coisa que é importante as pessoas elas utilizam uma moeda quando tem confiança confiança que você pode aceitar aquilo e que você pode usar isso no futuro e que você pode fazer essa divisão é se é Bitcoin que você confia e que você quer ter o Bitcoin você vai manter o seu Bitcoin vai fazer transações Bitcoin se você acha que é o ouro você vai fazer em ouro porém hoje em dia vai ser dólar então se todo mundo pudesse escolher como ele fala aqui é uma moeda para trabalhar aqui na Argentina para para você receber dinheiro se seria o dobro que eles são enlouquecidos por dólar enlouquecidos por dólar então é isso que eles têm que fazer eles têm que decidir uma cotação depois dualizar toda a economia acabando com o Banco Central e esse e essas são as ideias dele é aqui que tem um cabelo meio esquisito mesmo é se você olhar eu quando olhei a primeira vez eu parecia aqueles caras do ex né o o Lian Gellinger e o Noel Gellinger eu achei muito parecido mas enfim é bem aqui uma olhada é com relação a Argentina em si em teoria das bandeiras é eu sugeriria quem quisesse aproveitar aqui da da cidade é que tivesse a residência no Uruguai certo no Uruguai e que pudesse vir aproveitar a cidade de ficar um mês na cidade ficar 15 dias 20 sempre como turista tá e como turista você pode ficar 90 dias é e isso faz com que você aproveite uma cidade que tem certas coisas que são baratas e outras que são caras não vai pensar que por exemplo esse apartamento que eu tô aqui é barato não esse apartamento que eu tô aqui não é barato é no Porto Porto Madeiro é um dos principais bairros e várias coisas continuam caras na cidade se você vai em certos restaurantes continua caro mas você tem a condição de aproveitar isso pela teoria das bandeiras como se fosse um Playground é um Playground para quem tem a residência no Uruguai ou no Brasil é a cidade tá muito boa e eu perguntei para para o essa pessoa e fez tudo com a gente e as cidades as grandes cidades como Rosário Mendoza e Córdoba também continuam boas com barilote então assim existe pobreza sim existe pobreza da metade da população 40 e poucos por cento não tem a população da população mas a está ao redor das cidades e no interior tá bom era isso que eu queria dizer sobre a Argentina é uma um vídeo que eu queria mostrar para vocês e que eu sugiro é do Guilherme da Capital Global ele tava aqui e foi coincidência não sei quanto tempo ele ficou aqui eu assisto o conteúdo dele é bom e ele fez um vídeo muito bom sobre a Argentina e eu sugiro vocês a assistirem também certo é eu vou ficando por aqui não esqueçam que vocês têm aqui o plano B o curso é o único curso no Brasil que ensina vocês a adquirirem um plano B tá e a nossa consultoria também não esqueçam dela certo é se vocês quiserem tirar residência no Uruguai principalmente quiserem ter a conta em dólar e quiserem vir para Argentina é simplesmente atravessando aqui o Rio de la Plata certo então eu vou ficando por aqui um abraço a todos e até mais